De volta com o nosso, seu Cidade Verde Esporte, e rapidamente eu convoco ele, Dídimo de Castro. Boa tarde, Dídimo. Boa tarde, Herbert Henrique, torcida piauiense, jovens do futebol piauiense continuam por esse Brasil afora fazendo sucesso. Agora mesmo, vi a informação de que Isaac, um garoto de 18 anos, revelado no Sub-17 do River Atlético Clube, acabou de firmar contrato com o Fluminense até 2027. O jovem Isaac já atuou, inclusive, no time principal do Fluminense, no Maracanã. Está agradando plenamente e certamente vai fazer sucesso no futebol brasileiro. Repito, Isaac é o nome dele, 18 anos, revelado no Sub-17 do River Atlético Clube. E no futebol cearense, temos para citar apenas um, já tratamos desse assunto, inclusive, o Herópolis, que é o volante titular do Fortaleza. O técnico do Flamengo, que já saiu, o português, já havia manifestado interesse em que o Flamengo contratasse o volante do time cearense. O Herópolis Henrique está sempre observando onde tem revelação piauiense, jogador que saiu do Piauí e está aí em grandes equipes do futebol brasileiro. E o nosso volante é um jogador que atua no Fortaleza, esse mesmo Herópolis. A gente sempre falava aqui, piauiense de Jaicóz. Aí disseram para o Herópolis que não, ele é pernambucano, de Petrolina, morou em Jaicóz. Mas não é bem assim, não. E eu estive pesquisando, ele nasceu no ano 2000 em Jaicóz, no estado do Piauí. Então, é piauiense esse grande volante do Fortaleza, que deverá, inclusive, futuramente assinar com a outra grande equipe do futebol brasileiro. Que os nossos clubes tomem cuidado, formem jovens valores, aproveitem aqui no campeonato piauiense, revelem para o país, as competições nacionais. E aí depois é que vem a negociação e que muito dinheiro apareça na contabilidade dos clubes, hein? O jogador é do clube e é isso que nós desejamos. Hoje à noite, que decisão? Copa do Nordeste, Ceará e Esporte Clube Recife. Vai ser o primeiro jogo, a parada de hoje é no Castelão, na capital cearense. Ceará e Esporte Recife, 21 e 30, com transmissão ao vivo da TV Cidade Verde SBT.